A luta mais urgente pode ser contra o novo coronavírus, mas há inúmeras outras doenças que continuam na linha de frente da medicina e da tecnologia. Uma das mais difíceis é o câncer, mas hoje as notícias são mais que positivas e apontam para uma esperança real de cura. Vamos ver? Acompanhe. Uma vacina contra o câncer que combina a efetividade da quimioterapia e a eficácia de longo prazo da imunoterapia. Pesquisadores do Harvard's Wess Institute juntaram o melhor dos dois mundos para propor um novo e promissor tratamento contra a doença. A vacina contra o câncer, baseada em biomaterial desenvolvida pelos cientistas, foi apresentada em um estudo publicado na Nature Communications. Em laboratório, 100% das cobaias com câncer de mama que receberam a vacina sobreviveram. Com o novo tratamento, a quimioterapia produz um número grande de fragmentos de células cancerosas mortas. O sistema imunológico, então, usa essas células para gerar uma resposta específica para cada caso. Agora, os pesquisadores esperam que mais estudos permitam compreender e otimizar o sistema até que ele possa ser finalmente testado em humanos. O Google resolveu começar a cobrar pelo espaço que as fotos podem ocupar em seus sistemas de armazenamento. Pois é, uma das características mais bacanas do Google Fotos é que ele é totalmente gratuito e ilimitado. Mas olha só, isso vai mudar. Vejam. Mudança nas regras de armazenamento do Google. Atualmente, cada usuário tem por padrão 15 GB de espaço gratuito para guardar fotos, vídeos, e-mails, documentos e arquivos. Mas alguns itens não contam nesse limite. Usuários do Google Fotos, por exemplo, podem armazenar quantas imagens quiserem, desde que as enviem convertidas para qualidade alta, em vez dos arquivos originais. Mas isso vai mudar. A partir do dia 1º de julho do ano que vem, mesmo os envios na qualidade alta serão deduzidos do espaço disponível. A boa notícia é que arquivos já armazenados no Google Fotos ou que forem enviados em qualidade alta até essa data limite não serão considerados. A regra vai valer apenas para novos envios. Mesmo com a mudança, o Google estima que 80% dos usuários que enviam imagens na qualidade alta ainda terão pelo menos 3 anos antes de atingir o limite de 15 GB. Os que atingirem ou excederem o limite poderão comprar mais espaço em um dos planos do Google One, que custam a partir de R$ 7,00 por mês no plano de 100 GB de armazenamento. Outra mudança é que arquivos novos do Docs, planilhas, apresentações, desenhos, formulários ou Jamboard também serão deduzidos do limite de 15 GB gratuitos, ou limite do seu plano Google One. Por fim, o Google também está mudando a política para contas inativas. Novamente, a partir do dia 1º de junho do ano que vem, contas inativas há dois anos ou mais poderão ter seu conteúdo excluído. Segundo a empresa, os usuários serão notificados várias vezes antes que qualquer conteúdo seja removido para que tenha o tempo de agir.